Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo daquele pique, daquele jeito, mais um vídeo de All-Star Torrey Defense aqui no canal Então já vem deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e manda pro amigo Bom, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente, eu também quero lembrar vocês que a noite vai ter Blocks Fruit, tá bom? É... não vai ter Blocks Fruit aí no canal, então mano, vai ser um negócio bem das horas, um negócio bem divertido Então assistam todos os vídeos que saem aí no canal, demorou E rapaziada, eu segui, hoje eu estava perambulando, porque pra quem não sabe, a comunidade do All-Star tem o Discord deles, tem o Twitter É... não sei se é oficial, mas tem o Twitter deles E basicamente eu me deparei com uma imagem, é... uma imagem que o editor tá colocando aqui na tela, vocês estão vendo Que é uma imagem da Ride 3, mano, Ride 3, vocês sabem o que é Ride 3? Antes disso, né, eu vou... eu vou... eu vou mostrar aqui pra vocês que é o seguinte Existem os levels aqui, e esse aqui é tipo o Trial, né, onde você tem o Trial 1, que é level 25 Onde você tem o level 25, você consegue vir aqui e fazer o Trial Tem o Trial 2, né, que é level 35 O Trial 3 lá em cima, que é level 45 E mais acima a gente começa a vir as rides, né, aqui a gente tem a Ride 50, né, que é... que foi inclusive a última que a gente trouxe aqui no canal, né, onde é... é... era a Quarta Guerra Ninja E... e pra... você... acho que ali é Jojo, acho que é Jojo ali... Ahn... lá o primeiro é... é Dragon Ball, enfim, mano, eu já nem lembro mais direito do Trial, mas enfim... É... esse aqui é um caminho onde basicamente você consegue passar dessa barreira devido ao seu level Se vocês forem ver eu tô level 55 e eu não consigo passar daqui, tipo assim... tô preso, tô preso E eu acho... e eu não sei qual a Ride é aquela ali, mas enfim... A foto que saiu é da próxima Ride E pelo que a gente vê aqui pela Serpente, tem 1, 2, 3, 4, tá, tem 4 Então quer dizer que se a gente fosse seguir a lógica a cada 10 levels Então aqui, 60, 70, 80, 90, 100 Seriam 100 levels, a gente precisaria estar no level 100 Que é uma caminhada muito grande Mas... todas as vezes que você joga um Trial, joga uma Ride, você ganha um personagem, tá bom? É... se eu não me engano, no Trial 3... a gente... não, no Trial 3 não é Jojo não A gente ganhou do Famingo, no Trial 3 Ahn... no Trial 2 a gente ganha esse cara aqui, que é o... que é de Jojo E no primeiro a gente ganha esse daqui, que eu esqueci o nome, que é de Dragon Ball E na Ride 1 a gente ganhou o Zeki E na última atualização eles lançaram a Rage, né, level 60 ali, que vocês podem ver, tá, ok? Então, mano, eu tava vendo, né, tava dando uma olhada nesse Discord E eu vi que eles tão programando a atualização pra essa semana Pra esse final de semana, no caso Eu não sei exatamente que horas vai acontecer Pode acontecer hoje no sábado, pode acontecer no domingo Mas o All Star vai atualizar, tá, ok? E além do mais, né, como eu disse pra vocês, foi mostrado a Ride 3 Tem muita gente especulando muita coisa, tá bom? É... tem muita gente falando que pode ser o Katakuri, né? Tem muita gente deduzindo que é o Overhaul, acho que assim fala E até o Gold Rogers falaram que pode ser Agora, eis a questão O que será, o que não será? Será que teremos Trial de One Piece? Será que teremos... Trial não, Ride de One Piece De Naruto eu acredito que não seja Porque Naruto já foi É... o Overhaul eu não sei exatamente da onde ele seria Mas, né, a gente não pode deixar essa ideia morrer, né? Até porque, né, tem muita coisa que pode acontecer E também, né, quando vem a atualização Vem, provavelmente, um modo história novo Que, no caso, se a gente for ver aqui, mano Se eu não me engano, o último que saiu é o Laboratório Secreto Que é de Full Metal Alchemist, né? Tanto que você pega o Edward como uma montaria Porque toda vez que você termina um modo história Você ganha uma montaria Então, todas aqui são as montarias que eu consegui todos esses tempos Então, deixa eu pegar Eu vou pegar a areia Porque elas, elas sempre bugam Então, vamos pegar a areia Porque a areia é brava Então, basicamente, é isso E, além de tudo, pode ser que venha, né, um novo modo Porque, mano, da última... Ah, já resetou o rank Uou O cara resetou o rank já Parece que não tem ninguém aqui Depois acho que os caras vão tentar Mas já resetou o rank E nisso tudo também pode vir um novo mod, né? Um novo modo Da última vez, eles adicionaram o modo PVP Que é este modo que vem aqui Muito bacana Que, mano, eu queria ter mais tempo pra poder me aprofundar nele E eu não sei se foi um modo que envingou muito Eu não sei se o pessoal tá jogando Basicamente, eu não ando jogando tanto Até porque eu tô um pouco mais fraco Fraco, entre aspas, né? Eu tô um pouco... Faltando algumas coisas pra eu poder, né, acertar Porque eu quero jogar Infinity Eu quero jogar o modo Story Que eu ainda não joguei A Ride 2 Que eu ainda não fui Então eu tô mega... Mega ansioso Mega, mega, mega ansioso Eu vou me atualizar Se hoje será mesmo a atualização E caso for Eu acredito que eu vou estar fazendo live com vocês Ou... Mano, se tiver atualização No momento da atualização Vai ter vídeo fresquinho Vídeo bonito Vídeo maravilhoso Vídeo lindo pra vocês Então, ó Caiu eu, parcinha É... Vocês veem que eu não tô tão jogando, mano? Que eu tava... Que eu tava bem fraco ali, tá? Eu tenho que colocar aqui, ó Lararão Deixa eu tentar colocar Num posicionamento bom Aqui Que isso? É que... Esse bicho eu sempre tive vontade Deixa eu ver o que ele faz Deixa eu colocar as animações aqui Ah, é a evolução daquele Das pedras que eu tinha Ó O bicho é... Ih, passou Vai Tá bom Essa é a estratégia dele Quem sou eu, né? Bom, mas, mano Comentem aí qual que é o palpite de vocês A qualquer momento Qualquer coisa pode sair, né? Até agora Eu tô dando uma olhada aqui, ó As únicas coisas que foram Foram... Foram ditas Foram a questão da atualização Que ela foi dita dia primeiro Tá ok? É... E... O que nos resta é esperar O que nos resta é aguardar E ver de fato É... O horário Geralmente eles deixam o servidor Por... Por alguma... Por uma hora Mais ou menos off Então... Vamos ver se vai matar Vou upar o Freezer aqui Porque eu tô achando que ele não vai matar não Bom, beleza Se der mais 3 indi gold Eu já... 3 indi, mais 7 gold Eu já upo a buma Então, mano A gente... A gente tem que esperar Vai... Infelizmente o servidor vai ficar off É... Mais volta E volta pra melhor Então, mano Eu já vou ficar ligeiro já Pra atualização Eu tô vendo... É... Esperando se vai lançar Algum novo personagem Tem gente falando Que vai lançar a personagem É... 7 estrelas Tem que... Mano, cada coisa O pessoal acaba... Eu acredito que acabam viajando um pouquinho Na... Na... Na maionose Na maionose, mano Viajam um pouquinho na maionose Porque eu... Maionese, tá, gente? Eu falo maionose brincando Mas... Pode ser que tenha... Ali, colocou outro lado É... Pode ser... Pode ser... Mano, eu também não vou duvidar de nada Porque a gente nunca sabe De como as coisas podem acontecer O que nos resta mesmo É esperar em questão da atualização É... A atualização vai trazer muita coisa É... Como na atualização... Na... Na passado Trouxe o Royal Mustang É... Trouxe, se eu não me engano O Majin Bu É... Talvez eles lancem Algum novo método Que vá fazer com que a gente Vá mais rodados No modo Infinity É... Tudo é uma questão De esperar Tudo é uma questão De... De ter paciência Mas eu acredito Que vai ser uma atualização Forte Eu acredito Que vai vir com algo Bem bacana Nossa, ó Tomine Deixa o... Nossa, passou Nossa, o Free... Eu achei que o Freezer Aguentava segurar sozinho Mas eu acho que não Acho que era melhor Ter colocado o Goku Ah, eu ganhei Nossa, ele conseguiu perder Primeiro que eu Tá bom, tá bom Bom Aí, gente Era isso Era um pouco da questão Da atualização Que eu queria trazer pra vocês Era um pouco Contar como seriam as coisas Mostrar como seriam as coisas E bem É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Mano Comenta aí Deixa aquele like Então Tamo juntão Até o próximo vídeo E aí Valeu Tchau Boa